Bom dia, meus amigos. Voltamos com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews. E hoje a gente vai ensinar vocês a fazer uma mandala. Bom, o processo de elaboração é bem simples. Tudo de que você precisa é uma pequena variedade de instrumentos para desenhar. Você pode usar lápis colorido, marcadores, etc. E um quadro ou uma cartolina você pode usar, tá? Então, você deve usar as mesmas imagens que você usaria para fazer um talismã onírico. O primeiro passo é decidir quais imagens e símbolos você deseja usar. No meio do quadro ou da cartolina, desenhe um círculo grande, tendo sempre em mente o seu significado simbólico. Todas as suas outras imagens e símbolos de exoníricas serão colocadas dentro deste círculo. E aí, entre parênteses, o autor diz o seguinte. Estamos usando imagens e símbolos a fim de penetrarmos na nossa própria consciência. Aí, você se concentra enquanto estiver fazendo a mandala, certificando-se de que não será incomodado enquanto estiver trabalhando nela. Tome quantas precauções forem necessárias para não ser interrompido. Distribuir os símbolos pela mandala é um processo criativo. Desenhe-os da maneira que melhor lhe convier. Asegure-se de que conhece o objetivo de cada passo. Utilize cores para diferentes partes dela. Cores que você considera serem apropriadas. Quanto mais for o significado que atribuir a cada aspecto do desenho, mais ele trabalhará a seu favor. Você está ativando o hemisfério direito do cérebro. Programando-o para responder a mandala e suas energias simbólicas. A criação da mandala é uma forma de meditação criativa. Evite o julgamento crítico. Você não está tentando demonstrar habilidade artística. Está trabalhando para estimular níveis ocultos da consciência e manifestá-los mais dinamicamente. Os primeiros xamães não poderiam ser considerados como artistas técnicos com as figuras e imagens que desenharam. Mas certamente impregnavam suas imagens com energia e significado que eram extraordinariamente fundamentais. Quando você cria sua mandala e impregna todos os seus aspectos de significado, ela será tanto bela quanto poderosa. Sinta-se livre para adicionar coisas à sua mandala de tempos em tempos. Crie também em mandalas novas, reservando-as para um tipo específico de estimulação onírica. Se chegar a um ponto na elaboração da sua mandala onde não sabe mais o que deve ser adicionado, simplesmente pare. Você provavelmente terá criado uma que lhe é adequada neste momento, mas que não obstante também evoluirá e mudará à medida que você evoluir e mudar. Quando ela estiver pronta, coloque-a no chão e fique simplesmente fitando-a durante cerca de 10 a 15 minutos. Sinta suas energias, recorde seus significados, visualize o que ela fará por você. E aí, gente, eu vou deixar aqui no meu feed um desenho como exemplo para vocês. Se vocês quiserem usar esse desenho, fiquem à vontade, mas lembrem-se de que cada símbolozinho tem um significado e é bom a gente recordar dos significados para que faça mais sentido o que a gente estiver olhando. Ok? Um grande beijo a todos. Até a próxima. Bons sonhos. Tchau, tchau. Tchau.